Uma entrada cheia de emoção Foi assim de uma maneira totalmente diferente que a Ana caminhou até o altar para realizar o sonho de se casar Mas ali pertinho deles, só os pais Os padrinhos, parentes e amigos ficaram nos carros O drive-in foi a maneira encontrada para que o desejo deles não precisasse ser adiado E não é que deu certo? Foi muito bom, pelo menos é bem seguro, né? E eles conseguiram ainda comemorar a data especial deles Super diferente, realizando o sonho do casal, minha sobrinha especial Para não deixar em branco, não deixar passar, porque a vida segue, apesar de tudo Então, graças a Deus, Deus proporcionou de poder fazer assim, dessa forma E está sendo muito legal E o que não faltou nesse casamento foi criatividade O Pagem entrou bem no clima para entregar as alianças Você veio trazer aliança? Aliança? Aliança! Está linda, né? Os convidados puderam participar o tempo todo Mas assim, tudo se transformou numa grande expectativa E falando em expectativa, esse aqui é um outro momento muito aguardado em todos os casamentos É a hora que a noiva joga o buquê Só que nesse formato diferente, a solteira que quiser ficar com ele vai ter que ter bastante sorte Isso porque ele foi sorteado por bingo E assim o sonho se realizou Para não passar em branco, foi o jeito, a ideia da noiva Sim, foi o jeito Os tempos estão difíceis, mas acho que a gente não pode deixar de celebrar os momentos que a gente deve celebrar E não pode deixar de curtir Com certeza, ele vai ser o único, né? É! A gente se adaptou bem, né? Porque a nossa ideia inicialmente era fazer uma viagem Só que como que vai fazer a viagem se os aeroportos não estão viajando? Não, aí a gente... A noiva, né? Bolança a ideia e deu mais do que certo Foi incrível E é um momento de reinvenção, né? Nós não podemos viver contagiado de má notícias apenas, né? Nós temos que fazer as coisas de maneira que se reinvente Momento muito difícil, mas estou feliz porque ela está muito feliz e deu tudo certo E se a dúvida era se ia ter festa ou não, os noivos também deram um jeitinho O buffet foi montado em caixinhas de lembrança e entregues nos carros Em um totem, ficou disponível numa área aberta para fazer fotos sem máscaras E com certeza esse casamento será, sim, inesquecível para todo mundo que participou Ah, eu achei legal, diferenciado, né? Acho que ficou uma boa aí nesse momento de crise, né? Pelo menos a gente pôde comemorar aí junto com os noivos A gente está sempre feliz pelos nossos amigos, né? E estar com ela aqui foi sensacional Vou lembrar para sempre Eu sei que de qualquer forma eu ia lembrar mais esse E eu acho que todos, vamos lembrar de um jeitinho, vai ficar no coração Vai ser inesquecível até para os convidados Agora vamos para a lua de mel, que essa não vai ser cancelada de jeito nenhum Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí